E estreou o curta, era uma vez um estúdio especial de 100 anos da Walt Disney Animation com todos os personagens da Disney Sim gente, finalmente chegou e esse curta tá a coisa mais preciosa do mundo Então hoje eu vim contar pra vocês todas as referências, segredos escondidos e todos os personagens que aparecem aqui no curta Porque tem vários personagens desconhecidos e eu duvido que você reconheceu todos Então vem comigo que eu te conto e desvendo tudo que esse é o vídeo mais completão de todos Oi pessoas e vassouras com vida própria, beleza? Eu sou a Mayde e sejam vocês ao Dear Mayde E é o nosso aqui especial de 100 anos da Disney A nossa pergunta de hoje é qual o seu personagem favorito de toda a Disney? Me conta aqui debaixo Vamos chamar a turma! Tá, bora começar que esse vídeo aqui com certeza vai ficar maior do que o próprio curta porque é muito essa referência dos segredos escondidos E o curta começa diretamente da Walt Disney Animation com os funcionários da Disney indo embora E aí acontece exatamente como eu tinha contado pra vocês há 5 meses atrás Se essas paredes falassem... Ou seja, só cola na meidinha com o sucesso E aqui a gente já começa com referências Porque esse é o veterano do estúdio Bernie Madison que faleceu em fevereiro Mas felizmente a ceninha foi gravada antes dele partir E o emocionante disso é que além de ter ficado como uma memória, né? Uma referência ao artista que se foi Ele também é o funcionário mais antigo da Disney quase completando 70 anos na empresa Então é super emocionante ele iniciar o curta e essa indagação de se essas paredes falassem E claro que os primeiros personagens a saírem da tela tinha que ser eles Mickey e Mickey Já o nome deles é que a gente tem vários quadros de momentos da Walt Disney Animation Que sim, gente, eu não resisti e tive que analisar fotinha por fotinha porque elas escondem coisas muito emocionantes Aqui temos os bastidores de 101 Dálmatas com o animador Frank Thomas E a Disney era conhecida por fazer cenas com animais e atores de verdade Pra eles desenharem o mais fiel possível Então essas ceninhas de bastidores são muito legais Calma que tem mais porque essa foto é dos conhecidos Os Nove Velhos da Disney Em tradução literal, não tô chamando eles de velho não Isso porque eles foram os principais animadores da empresa E todos eles já estiveram lá desde o primeiro filme que é Branca de Neve Já esse daqui é o Floyd Norman Que fez história na Disney chamando a atenção dos irmãos por ser super jovem e super talentoso Sendo um dos mais jovens artistas e animadores ali do estúdio Ele também foi o primeiro animador negro do estúdio Trabalhando lá desde a produção de A Bela Adormecida nos anos 50 Já aqui temos Reta Scott, a primeira mulher animadora do estúdio Cuja primeira animação na Disney foi Bambi em 42 Gente, olha só quanta história tem só nesses primeiros segundinhos do curta Tá, essa foi difícil de achar Nós temos aqui Mary Blair que fez história sendo reconhecida como uma das mulheres que construíram Hollywood E uma das rainhas da animação Ela que criou grande parte das coisas mágicas de Cinderela, Peter Pan e Alice Pra você ter ideia, ela que criou o design da carruagem de Cinderela e vários momentos icônicos Já esse daqui é o animador Tyron Swank Que revolucionou a Disney com Bambi trazendo cenários realistas pro estúdio e menos fantasiosos Provando que o estilo também faria sucesso Ele também foi o primeiro animador asiático do estúdio O Tyros era chinês Essa eu pesquisei, pesquisei, não achei, mas acredito que seja um dos bastidores de alguma animação Já que atrás ali tem várias artes e vários quadros dessa animação E parece que eles estão interpretando uma ceninha E essa foto aqui, gente, é relíquia Fiquei pesquisando, sério, quase que uma hora pra conseguir encontrar a explicação dela E ela é a equipe de cartunistas da Disney de 1925 Quando a empresa fazia só desenhos ainda Na época eles estavam fazendo desenho Alice Comics E essa daqui era a pequena estrela do show, a Margie E agora, bora seguir aqui o nosso curta Porque as referências estão só começando E é aqui que a gente começa a contar os personagens É o sinal Muito bem, pessoal Tá na hora da foto Gente, eu achei tudinho essa cena da Tiana E ela chamando os outros personagens pra foto, sabe? Fofo A foto em grupo dos 100 anos E o sol já tá se pondo Aqui a gente tem Judy Nick, desutopia Meu casal E em seguida, o Luiz também sai dos quadros E claro, os icônicos personagens de Bambi O Bambi, tambor e flor Lá vamos nós E aqui eles despertam a galera de Bernardo e Bianca Com a dupla de ratinhos e o abelho Já aqui temos personagens de Bolt ao lado da Minnie Com o próprio Bolt, a Mittens e o Rino E essa ceninha do Peter Pan, gente Tudinho Lá vamos nós Eu já tava achando essa cena mágica E vai lá a Disney e coloca mais personagens voando junto Com o assisto de Raya O Jim de Planeta do Tesouro E o Maui voando junto Gente, lindo Já aqui temos Aladim e Abu Rolando com os trolls de Frozen Que estão transformados em pé Simplesmente a Vanellope com o esperto de Oliver de sua turma Já a próxima ceninha traz personagens bem desconhecidos Porque aqui temos o Dragão Elliot de Meu Amigo Dragão Junto com o Code de Bernardo e Bianca Replicando uma cena do segundo filme Já esses gnominhos aqui são Lani e Wayne De um curta natalino da Disney de 2009 Pois é, gente Nem os curtas super desconhecidos Ficaram de fora Eu amei esse momento no trailer E repito Essa cena é tudo Água E o mais legal que a Mona vai procurar água ali na cozinha do estúdio Pode estar rolando o próprio chá maluco do Chapeleiro Aqui a gente tem o Merlin com seu potinho de açúcar com vida O que combinou demais com a Senhora Potes e o Zip De velha fera a gente também tem o Orlouge E claro, o Chapeleiro com a Lebre de Março Já no fundo aparece a Lucille de Família do Futuro E claro, o Merlin que salva tudo Chapeleiros aquáticos Outra referência é que aqui a gente tem a logo do Patinho Fofo de Enrolados Já esse pinguim que passa é de Mary Poppins Ele tá levando espaguete de Adam e Vagabundo, gente Olha isso Tá, mas pra mim um dos pontos altos desse curta foi essa aparição da Elsa e da Anne Você acha que todos os vilões vão aparecer? Hum, nem todos Maravilhosa E aqui a gente tem o vilão de Pinóquio Já a placa de Detona Ralph Que é lá no arcade onde ficam jogos de Ralph e Vanellope E claro que agora tem o Wi-Fi Como vimos em Detona Ralph 2 Ah, se começar com o Y, deve ter vindo de Minas Gerais E bora continuar que a gente tem aqui mais personagens desconhecidos Descendo? Pato Donald e Mamãe Gotham Pensa no comentário Já que esse urso e esse moço são de curta do Pato Donald Chamado o Urso Abelhudo Já ao lado temos a Terk de Tarzan E Carl, o robô de Família do Futuro Já na parede a gente tem novamente vários animadores antigos da Walt Disney Incluindo o Bjerkes Que simplesmente foi quem criou o Mickey Mouse pra Disney E outro momento que eu amei foi esse Segura O elevador Eu nunca me canso do Flash, gente Ele é icônico E agora uma interação que eu não achei que precisava ver Até ver o Olaf interagindo com o Timão e Pumba Só pedir e tambor Ô picolé, mexe essas perninhas, anda Já que é um personagem que provavelmente você nunca viu Mas esse é o Robin do especial De Volta à Terra do Nunca Que era um filmzinho exibido em uma atração da Disney em 89 E aqui, outra interação maravilhosa Não vejo uma queda assim desde Roma Gente, olha isso Que tudinho E aqui a gente tem vários íquons O Príncipe João de Robin Hood Tomas de Aristogatas O Galinho de Coliro O Milo de Atlantis O Anão Feliz O Cavaleiro Sem Cabeça De Xabog E Senhor Sapo E eu amei o gato risonho trolando Gaston, gente Em seguida a gente tem mais uma cena que apareceu nos trailers Com o Christoph Robin, Ioi e Canga tentando puxar o ursinho Pooh E depois o Antônio Madrigal rodeado de animaizinhos fofos O Poah de Moana, o Gostininho de Pocahontas O Pascual, o Grilinho da Moana E os Passarinhos da Cinderela E essa referência é do próprio encanto, gente Eu amei Não comi eles É isso, já podemos curar o Antônio como o rei dos animaizinhos Disney É que é o Jack e o Tatá de Cinderela Quase sendo devorados por Joana de Bernardo e Bianca Que né, ama tentar comer uns ratinhos E claro, o Pluto fofíssimo que salva tudo Mas pausa pra mais uma ceninha cheia de personagens Temos aí os Dálmatas de 101 Dálmatas Assistindo na TV o Xerna Bog Já na frente passa o Angus, o rato e o topeira de Xabog e Senhor Sapo E Mary e Ryden de Frozen Seguidos por Christoph e Sven Venham filhotinhos, vocês vão ter pesadelos E claro que não podia faltar o icônico tio Patinha E eu amei que ele foi saqueado pelo Robin Hood e o João Pequeno E uma hora depois É isso gente, flecha maior que temos E a última entrada no elevador é o bem Max, fofíssimo E vamos pra mais cenas ícones Gente, a Augusta foi sendo perseguida pelo splat de Mundo Estranho E essa cena fofa de Cinderela, gente? Cena mais fofinha de todas Não, e o pior que na minha cabeça O príncipe de Cinderela realmente tinha uma relação com o príncipe de Eric Acho que é por causa daquela teoria de que a Ariel seria mãe do príncipe de Cinderela Porque ela super parece com esse quadro E ele seria um descendente de Ariel e Eric em outro tempo Então essa interação do universo de Cinderela e a Pequena Sereia Sabe, fez muito sentido na minha cabeça Relaxa Mickey Desça comigo A Rapunzel super vingativa, gente Que isso? Mas aqui temos a Cade e Mogli hipnotizando a Clarabella da turma do Mickey Mas é agora que vem um momentinho que encheu meu olho de lágrima Gente, olha só esse momento, sabe? Mas obrigado E vamos com o show Tá, mas é agora que vem o desafio Porque olha só quanto personagem A barra tá limpa, Mickey Vamos com partes aqui que eu vou dar uma acelerada agora Aqui temos o Pab de Frozen, Coelho e Tapete e Top de Robin Hood Aqui os personagens do Curta juntos novamente E os vilões Madame Medusa e o cara do Chapéu Coco Cronk de Anovando Imperador ao lado dos Clades de Mundo Estranho A Clara de Ovos que foi uma das primeiras personagens da Disney Ao lado do vilão do Pateta, o Bafo de Onça Já aqui no cantinho a gente tem a Gazela de Zootopia E calma que também temos cabeças muito icônicas O Frollo de Corcunda de Notre Dame, a Malévola E esses dois são desconhecidos, viu? Porque são o Johnny Fedora e Alice Blue Do Curta Música Maestro de 1946 Foi lançado pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial Ele não fez muito sucesso e o Disney considera que foi um fracasso E eu amei que é a Raia que vai ver se a barra tá limpa E aqui temos o José Bezerra, Max e Madame Mim E claro, o Ralph Você tá bem? Brr, nunca esteve melhor, Garfield Ele chamando o Mickey de Garfield, gente Eu estou cercado de idiotas Não preciso apresentar esse, né? Senhor Scar Mas aqui voando no tapete de Aladim A gente tem o sapo de Isshabod sem o sapo E o próprio Isshabod aparece em seguida O Pateta é responsável por tirar essa foto de todo mundo E aparece Joca e Caco de Adam e o Vagabundo Junto com essa cena fofíssima da Fauna Flora e Primavera E agora que vem o maior desafio Onde aparece vários personagens juntos E esse daí é o Coelho Oswald Que foi o primeiro personagem de destaque que o Walt Disney criou Muito antes do Mickey Então por isso que o Mickey trata ele com respeito Aqui tem Benjamin Franklin e o Rato Amos De um curta bem antigo desconhecido da Disney Chamado Ben e Eu Com o fio de Hércules A Luísa carregando as vacas de nem que a vaca tuça Os alces de Irmão Urso Já os burrinhos Um é de um curta de Natal esquecido da Disney Chamado O Pequenino E o outro é de Isshabod sem o sapo Cusco e Pátia de Alavão do Imperador O Bruno Madrigal atrás A Nassassi Drizella de Cinderela Os Três Porquinhos O Mr. Smith e o Capitão Ganga O Coronel Hatt e a Groda Freda Que são de Mogli o Menino Louco E já em seguida a gente tem o Rafiki Dando a câmera pro Pateta Que né, segue sendo Pateta Estraga tudo aqui na foto final O que que fica que me põe mesmo O Iago zicando o negócio gente Mas tá, aqui temos o Jafar Jane Tarzans Que se denegada a princesa Ailo Indio Cadeirão Mágico O Chefe Bogo Clarabella e Horácio Já esse aqui eu duvido vocês conhecerem Porque ele é o Cássia de uma história Dentro do Curta Música Maestro Que como vimos foi um fracasso O Mr. Tia Lilo gente Fofos demais Mas pois é, a foto não deu nada certo É, isso foi divertido A delicadeza de Senhor Zangato Quem sabe não tentamos de novo Daqui a 100 anos E eu amo que o O é super desanimadão gente Eu super me identificava com ele Também tem aqui sim Binala Eu achei bem curioso que o Curta Colocou eles filhotinhos E não adultos O leitão e o coelho e a topeira De Ursinho Pooh E essa daqui é a prova De que os personagens da Disney São mesmo icônicos Porque só por um pedacinho A gente já reconhece ele Aqui é o Jumbo de Lilo Stich O Garra diz Utopia Com a frufru e o pai na mão E a Capitã Amélie de Planeta do Tesouro Já que é a hipopótama dançarina de fantasia Nu gente, é muito personagem E não acaba Olha só aqui o grupo completo De Operação Big Hero Com o Hiro, Fred, Rony Leman, Gogo Tamago e o Asabi O Frei Turk de Robin Wood Professor Ludovico Parente do Pato Donald O Lobo Mau de Três Porquinhos Arthur de A Espada Era Leia E o Rei Leônidas De Sim e a Cama Voar Um filme bem antigo Desconhecido da Disney E pra fechar Os Macaquinhos de Raia Indo embora E as referências Continuam nesse momento Super emocionante Calma que estamos Préstimos a entrar No momento Que eu chorei Mas antes Aqui tem o Garra Mansa A Sargento Calhão De Detona Ralph A Abuela Isabela Madrigal A Jasmine A Margarida Os queridos Kenai Koda De Irmão Urso E a Princesa Kida Já no violão É o Galo Trovador De Robin Wood Que inicia When you wish You born of stone Que é o tema da Disney E ele tem companhia Na música Porque logo em seguida O Gato Pilantra De Aristogatas Ajuda ele Ele tá em cima De Rati Júnior De Móveis Ao lado É a Tafta Caramelo E esse é o Johnny Semente de Maçã De um curta bem antigo Da Disney De 1948 A Mirabel Se unindo Com a sanfona dela E aí as princesas Começaram a cantar juntos E foi nesse momento Que eu me encontrei Sabe Desmoronada No chão Aqui a gente tem Bela e o Fera A Rainha de Copas Ao lado de Lewis E Wilbur Família do Futuro E esses dois também São bens conhecidos Que é o Pecos Bill Cavalo Widowmaker De um curta bem desconhecido Chamado Tempo de Melodia E a Penny De Bernardo e Bianca E o Hades aqui Representa os vilões Que não aguentam Uma cantoria Sabia que isso ia acontecer Já que aparece Aurora e Felipe Mais quietinhos Cruella de Vil E o John Henry Protagonista De um curta Dos anos 2000 E em seguida Quasimodo E as gárgulas Entram na cantoria E vem aí uma parte Que me deixou derretida De amores Que a Pocahontas Cantando Pra vários animazinhos Fofos Temos aqui O cão e a raposa Dumbo e seu amigo Timóteo Os filhotinhos Marrito Luz e Berlioz E do Quincy Thomas De Aristogatas O próprio Beija-flor De Pocahontas Gurge De O Caldeirão Mágico E os ratinhos De Ratinho Detetive Já no fundo Temos Edgar De Aristogatas Julieta E Augustinho Madrigal A Mama Odi E o Bom e o Tongue Lá de Raia Tá gente E esse momentinho aqui Que foi tudo Simplesmente Ariel Cantando com a dublagem Nostálgica dela Sabe o que a gente conhece Da animação Também tem aqui Eric Sabidão Seguida de Dolores Madrigal Digger Clyde E a Nessie do Curta A História de Nessie De 2011 E eu achei super fofinho Que o Baloo e Mogli Seguem cantando Sabe Esse Curta é muito precioso E finalmente Temos aqui a Dama e o Vagabundo Eu tava achando que eles Não iam aparecer Gente Sebastião Tocando a árvore Dourada Dessa moça aí Que é de um curta de 47 Do Mickey Inspirado em João E o pé de feijão Já atrás É o Raspa do Tacho De Galinho Tico Liro E as referências Vão longe Viu Incluindo aqui As vassouras mágicas De fantasia Limpando a bagunça Do Pateta E o ícone Félix Usando seus poderes Pra arrumar a câmera Gente Eu amei essa parte De eles unindo Seus poderes Sabe Pra tudo dar certo Com o Hércules Vantando a escada Como eu não sou E a Fada Madrinha Finalmente salvando o dia Já tava demorando A Fada Madrinha Faz alguma coisa Mais personagens Temos E eu vou ignorar Aqui os que já apareceram Chank de Detona Ralph 2 Namari Ikori Megara Maravilhosa O Nojentinho De Caldeirão Mágico Nome o David De Little City Putamente Matias De Frozen E o Camilo Madrigal Já o que acabou comigo Foi essa parte aqui O que eu teorizei com você Gente Eles iam deixar Branca de Neve No final E dito efeito Mas voltou assim Todos reverenciando ela Sabe Seria linda Mas eu amei Ela chamando a Acha Que vai ser a próxima Princesa Disney Então é a princesa Mais antiga da Disney Ao lado da princesa Mais recente Eu achei isso muito especial E a Mulan do lado Muito fofa Já esse leão É o Lambert de um curta Que nem foi traduzido Pro Brasil Gente De 1952 A princesa Elohim E o Tarant De o Cadeirão Mágico O O'Kind De Frozen Robin Hood E a Lady Marion Já o Pooh Continua cantando E é derrubado Pelo Tigrão Ao lado do Lumière E é espanador Aqui é o Coelho de Alice E no fimzinho Temos a Peppa E o Félix Madrigal E eu amei esse final Com todos eles cantando juntos Olha só essa mega foto Gente Para o meu desespero São aqui mais de 500 personagens Então eu vou dar um zoom aqui E analisar os mais curiosos Que muita gente pode não conhecer E os mais importantes Primeiro que eu achei muito fofo Sete anões segurando os dálmatas E eu tenho certeza que você se perguntou De onde são essas benditas árvores E elas são do curta Flores e Árvores Da coletânea Silly Symphony De 1932 Os esqueletos também são da coletânea Do Curta Dança dos Esqueletos De 29 Aqui é o aviãozinho Pedro Da coletânea Saludos amigos Coletânea que trouxe Zé Carioca A vida Que é um personagem brasileiro Que inclusive Tá aqui na foto Ao lado do amigo Panchito E olha só Temos até o Aladar De dinossauro aqui Gente Eu nem lembrava desse filme Mas eu amava Já esse carro azul aqui É a Suzy Do Curta Suzy Um Amor de Carrinho De 1952 Gente é tanto curta E personagem Que a gente nunca ouviu na vida Que sabe E aposto que você ficou Na curiosidade Sobre de um dia Esses personagens azuis Né E eles são os centauros Que aparecem lá no filme Fantasia Outra coisa fofa A Cleo de Pinóquio Também apareceu Dentro do aquário Gente Olha só Que precioso E a Nani E o David Usando aqueles chapéus Do curta Que foi um fracasso Eu achei eles muito fofos Com os chapéus E bora aqui Achar nossas princesas Disney Nessa bagunça Pra gente finalizar Aqui tá a Branca de Neve E o Príncipe Ao lado da Rainha Má Do ladinho dela Tá a Acha E a Pocahontas E a Mirabel Do outro lado Temos a fofíssima Tiana Ao lado do Navim E a amiga Charlotte No cantinho E o Totó Facilinha Já aqui está a Cinderela Com o Príncipe Logo atrás Temos a Bela O Fera E outros personagens Da animação Já a Mulan Tá bem escondidinha Olha só isso gente Ela teve que ficar Na ponta do pé Certeza Porque o Fera Nem pra dar uma abaixadinha Né Fera de humilde Já a Raia está no tuk-tuk Com a Namari A Esmeralda Também apareceu Bem lá no fundinho Eu amei que Jane e Tarzan Estão em cima do Tantor Que eu amava ele Quando eu era criança Mulan e Poá Estão aqui na frente Bem pertinho de Elciana E logo atrás Jasmine e Aladim Já aqui temos Ariel E Eric Já mais pro lado Aparece Rapunzel e José Montados no Maximus E eu amei Essa pose deles Megari Hércules Também ao lado De Aurora e Filipe Que eu admito Que eu gostei De achar nessa foto Aí você me pergunta Meide do céu Cadê a Merida E pois é gente A Merida não apareceu Por motivos de Quem entende ela Ela é do outro estúdio Sim Ela é de outro estúdio Ela é da pizza E aqui é uma homenagem Aos 100 anos Da Walt Disney Animation Fui de outro estúdio Ela não faz parte Infelizmente Então Merida Foi excluída aqui Da festinha das princesas Tristeza hein De Edifício pra Merida E é assim que a gente fecha A nossa mega análise Desse curta Aqui gente Muitos personagens desconhecidos E muitos segredos escondidos E se você conhece alguém Que se encantou Nesse curta E quer saber mais sobre Então compartilha esse vídeo Pra pessoa Porque ela precisa Ver todas essas referências E ó Não esqueça de seu like Pra valorizar meu trabalho Que não foi difícil Descobrir tudo isso E se você quer ver Que de paraquedas Não esquece de sempre Ver ativar o sininho E é isso Muito muito obrigada Por assistir até aqui Um beijão pra você E tchau